Curso de manutenção e conserto de celulares. É bom? Funciona? Vale a pena? E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo pra esclarecer algumas dúvidas e tá contando pra vocês a minha real experiência com esse curso, já que ele tá ficando super famoso, fazendo muito sucesso aí na internet, e eu vi que tem muita gente querendo saber mais. Então, se você chegou aqui buscando mais informações, muito provavelmente esse aqui é um dos vídeos mais completos sobre ele que você vai estar encontrando, tá? Porque eu realmente quero estar te falando toda a verdade, te passar todos os detalhes, né? Que a maioria não passa. Então, eu recomendo fortemente que você teste bastante atenção e que você assista esse vídeo até o final onde você tá adquirindo esse curso aí, beleza? Porque talvez ele não sirva pra você. E antes que eu me esqueça, né? Sempre me perguntam aí por onde que ele pode estar sendo adquirido. Então, vou estar deixando o site oficial logo aqui abaixo, na descrição do vídeo. Lá tem informações muito mais detalhadas, muito mais completas sobre ele. Então, no final do vídeo, vocês dão uma conferidinha lá. Bom, galera, primeiramente, né, pra quem não conhece muito bem, esse curso, como o próprio nome dele já diz, né, ele te ensina ali, do completo zero, como construir um negócio nesse mercado, né? Como montar aí a sua própria assistência técnica e lucrar aí com certão de celulares. E eu, contando um pouco sobre a minha história com ele, né? Quando eu iniciei nesse curso, eu tava desempregada, não consegui emprego de forma alguma. Tá muito complicado, né, de conseguir emprego. E ainda mais aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, então, assim, tava muito difícil. Então, foi onde eu comecei a procurar por outras formas de tá desenvolvendo alguma coisa de mim ainda, né? Consegui montar o meu negócio, porque, cara, não é muito complicado. E, alguns anos atrás, ali, um dos meus primeiros empregos foi como atendente em uma assistência técnica. Trabalhei um bom tempo lá e até que eu aprendi bastante coisas, assim, sobre celulares, né? E eu sabia que esse era um mercado muito lucrativo, se soubesse trabalhar direitinho. Porque, hoje em dia, todo mundo tem celular, né? Até criança tá com celular hoje em dia. E mesmo que seja um celular simples, quando quebra, faz muita falta, né? Ainda mais quando tem coisa importante ali no celular e tal, as pessoas já levam logo no conserto. Então, esse mercado, ele é bem lucrativo e tá crescendo aí cada vez mais, né? Cada dia mais. Então, eu comecei aí a pesquisar, né? Por curso sobre e acabei encontrando aí esse curso. E me chamou muita atenção, achei muito interessante. Passei um tempo ali meio que namorando ele, né? Vi muito depoimento positivo. E, por fim, eu acabei adquirindo também. E sim, galera, esse curso é realmente muito bom. Ele vai do completo zero ao avançado. Isso dá pra consertar tudo que é tipo de celular, Android, iPhone. Quanto cobrar, né? Como identificar ali o problema do aparelho e resolver. Ensina desde como consertar um aparelho que não tá carregando, por exemplo, até você fazer o reparo de uma placa, né? Que é mais avançado. Ele é super completo e tem aula pra caramba, tá? Na minha opinião, é um curso muito bom, que realmente vale muito a pena. Tem certificado, tem bônus também. Tem um bônus de conserto de tablet e outro de gestão de assistência técnica, que é sensacional. Ensina desde o ponto comercial até como aumentar ali o seu lucro mensal, cara. Esse bônus realmente me ajudou demais ali quando eu abri a minha assistência técnica, quando eu tava bem no primeiro mês, no comecinho. Então, cara, na minha opinião, o curso realmente vale a pena demais, tá, pessoal? Eu tô muito feliz, tô muito satisfeita. E indico aí pra qualquer pessoa que tenha interesse, tá? Hoje eu tenho meu negócio, eu tenho a minha assistência técnica faz mais ou menos uns sete meses por aí. Comecei a ir sozinha na Kari e na Coraline, seguindo o passo a passo do curso. E hoje eu tenho até funcionários trabalhando junto comigo. Tenho vários clientes também que gostam muito e confiam no meu trabalho, né? Clientes fiéis. Então, cara, só agradecer, tô muito feliz. A minha assistência técnica tá crescendo cada vez mais. E tudo graças ao conhecimento desse treinamento. Então, assim, funciona demais e vale muito a pena, tá, pessoal? Com conhecimento desse em mãos, só depende de você ali botar a cara, fazer o negócio acontecer. Então, se você tá disposto, né, a se dedicar, realmente se comprometer ali com a construção do seu negócio, cara, esse curso é pra você e com certeza vai te ajudar demais nessa jornada, tá? Ele é 100% online, tá, pessoal? Você recebe aí o acesso no seu e-mail. Então, é importante, né, você colocar o seu e-mail correto ali, conferir se tá tudo certinho mesmo, tá? Pra não ter erro na hora de receber o curso. Pode acessar pelo seu celular, pelo computador e qualquer dispositivo aí com acesso à internet. E esse curso tá ficando muito famoso aí na internet, né? Então, muita gente chega em mim, me manda mensagem, me pergunta por onde que ele pode estar sendo adquirido. E ele só pode ser adquirido pelo site oficial, tá, pessoal? Então, assim, cuidado se você vê ele sendo vendido em sites terceiros por aí. Inclusive, vou tá deixando logo aqui abaixo do vídeo o site oficial que foi pra onde eu adquiri e não tive problema nenhum. E, assim, eu não indico, tá, não recomendo adquirir por site terceiro nenhum, tá? Porque, assim, galera, eu não confio, tá? Ainda mais tratando de compra online. Então, eu adquiri pelo site oficial e é o único site, assim, que eu sei que é seguro e que eu posso estar indicando, que eu posso estar passando pra vocês. Então, tá logo aqui abaixo na descrição do vídeo pra quem tiver interesse. E é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Desculpa seu gargadinho se eu disse algo errado. Não tem discussão de estar gravando o vídeo. Só vim aqui contar um pouco, né, da minha experiência, dar o meu depoimento pra vocês. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar conversando, vai estar se falando. Beleza? E é isso, beijo, tchau, tchau.